Hoje é quinta-feira e, como você já sabe, é dia de Equatorial Responde. O tema de hoje é a promoção Energia em Dia. Confira! Hoje nós vamos iniciar mais um Equatorial Responde. O tema de hoje é a promoção Energia em Dia. A gente vai conversar com a porta-voz da Equatorial Piauí, Marina Carneiro, analista de relacionamento da Equatorial Piauí. Tudo bem, Marina? Olá, tudo bem, telespectadores? Renato. É um prazer, Equatorial, estar aqui mais uma vez no quadro Equatorial Responde. Maravilha, Marina. É a oportunidade que a população tem de fazer perguntas diretamente a vocês. E a gente já vai iniciar. A Hélida Barroso, do bairro Acarapia, aqui em Teresina, ela fala que viu que já aconteceram três sorteios à promoção. Ainda posso fazer o meu cadastro e concorrer aos prêmios? Boa tarde, Hélida. Nós já tivemos vários sorteios e muitos ganhadores. E você ainda pode se cadastrar e concorrer a grandes prêmios. Basta estar de implente, seu titular da fatura e entrar no site energiendia.equatorialenergia.com.br. E nesse mês de outubro, ainda teremos cinco prêmios extras no valor de 12 mil reais, onde você poderá utilizar para eficientização energética e reforma na sua residência, como troca de equipamentos de alto consumo por equipamentos de baixo consumo. Só lembrando que, além dos sorteios extras, ainda temos os prêmios que vocês já conhecem. R$ 500,00 de supermercado durante um ano e R$ 250,00 para pagar sua fatura de energia também durante um ano. O Fábio Cavalho, do bairro Pedra Mole, ele pergunta se ele pode gastar o prêmio, dar chance extra, como ele quiser. Fábio, tudo bem? O prêmio extra será com valor de 12 mil reais, onde você deverá utilizar 3 mil para reforma na sua residência, como, por exemplo, mudar a instalação elétrica da sua casa. E os 9 mil reais para substituição de equipamentos com consumo de classe C, por exemplo, por equipamento com selo Procel A. Esses equipamentos podem ser geladeira, ar-condicionado, aqueles de janela, por split. Só lembrando que é o nosso primeiro sorteio extra. Ainda vamos ter dois, um em dezembro e o outro em março, no valor de 12 mil reais. Olha só, Marina, agora a gente vai até o município de Piripiri. O Raimundo Lustosa disse que ia ganhar o carro. Se ele ganhar outro prêmio, ele não pode mais concorrer ao carro? Raimundo, essa pergunta é uma dúvida de muitos clientes. Quem foi contemplado nos sorteios poderão, sim, concorrer ao grande prêmio final do carro zero por quilômetro. Inclusive, você tem várias chances de ganhar com um número de sorte extra, podendo cadastrar a unidade consumidora no tarifa social de energia elétrica, o seu e-mail para recebimento de fatura e o débito em conta. Olha só, Marina, a Luísa Silva, do bairro Novo Horizonte, aqui na região sudeste da nossa capital, ela pergunta se é preciso se cadastrar todo mês a promoção. Muito importante a sua pergunta, Luísa. O cadastro vale por toda a promoção. Então, o seu número da sorte está valendo até o final da nossa promoção. Mas, atenção, é preciso manter as contas em dias para concorrer aos sorteios mensais. Olha só, Marina, a Renata Alencar, do bairro Vale do Gavião, fala que o leiturista que foi até a casa dela falou a ela da promoção. Se ela se cadastrar com ele, ela vai precisar fazer mais alguma coisa no site? Temos vários promotores e colaboradores credenciados espalhados em todo o Piali para realizar o cadastro. Isso para gerar comodidade aos nossos clientes. Todos estão habilitados e você não precisa mais se cadastrar. É só torcer para a próxima sortuda. Nós estamos aqui na torcida por você. Então, você que não se cadastrou, não perca tempo. Ainda temos muitos prêmios extras. Para se cadastrar é muito simples. Basta seu titular, testar de frente e entrar no nosso site. Eu vou repetir mais uma vez. Energiaendia.equatorialenergia.com.br Só lembrando que o nosso próximo sorteio será dia 30 de outubro, com nove ganhadores. Boa sorte a todos! A gente conversou com a porta-voz da Equatorial Piauí, Marina Carneiro. Quero agradecer a você, Marina, pela participação e esclarecer todas as dúvidas dos nossos telespectadores. Nós te agradecemos a oportunidade e vamos nos cadastrar. Estarei depois chamando o nome de você nesses grandes sorteios. Maravilha, Marina. Olha, buscando trazer mais comodidade e segurança para seus clientes, a Equatorial Piauí transformou a fatura-energia em boleto bancário. E esse é o tema do nosso próximo Equatorial Responde. Quer saber como será essa ação? Como ela vai mudar na prática e trazer benefícios para você, cliente? Mande a sua pergunta para o WhatsApp da nossa produção. Equatorial Responde! Está aí o Equatorial Responde dessa quinta-feira. Você manda aí a nossa pergunta para a produção. Renato Montanha, vem para cá. Volta aqui. Ah, estou colocando o blazer ali. Conversa, mano. É. O número está aí, é o 981420012. Você manda a sua pergunta e no próximo quadro da Equatorial Responde, vamos tirar todas as suas dúvidas. Obrigado.